Olá pessoal, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo para vocês mais um vídeo das últimas atualizações de lançamentos musicais de artistas moçambicanos. Clayton David e Damir Smoyani ativam o Mood Love. Os artistas moçambicanos Clayton David e Damir Smoyani lançaram, na quinta-feira, dia 2 de novembro, o vídeo da música intitulada Mood Love. Mood Love é a nova pocha de uma das duplas mais queridas dos consumidores da música moçambicana, que conta com a produção executiva da CSV Agência, sendo que o vídeo foi realizado pelas Airboy Produções. Refere-se que, recentemente, Clayton David e Damir Smoyani anunciaram a chegada do álbum intitulado Mestres do Amor. Mas antes do trabalho discográfico chegar às prateleiras, a dupla ativou o Mood Love com um novo vídeo. DJ Superman junta Bandar e Lilize na mesma música. No decorrer do mês de novembro, o artista moçambicano DJ Superman desafiou seus seguidores a alcançarem um certo número de curtidas numa publicação do seu perfil no Instagram, com intuit de juntar Bandar e Lilize na mesma música, caso a meta fosse alcançada. Neste desafio, a meta de curtidas foi cumprida e, dias depois, DJ Superman começou a honrar com o seu compromisso e, recentemente, divulgou as imagens das gravações de um videoclipe que conta com a colaboração dos rappers Bandar e Lilize. Driel Sar, que numa outra publicação, DJ Superman revelou um trecho de um trabalho que conta com a produção do Digitárico que conta com a produção do Digitárico, que tem como título Mulato Sol. E na legenda escreveu Mas as a GP coming soon Bandar featuring DJ Superman Mulato Sol Produzido por Digitárico e Ababulo E você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas estreias Aqui no canal, moro e mortalmente Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho